A gente que gosta de futebol, eu aqui que faço os conteúdos pra vocês, né, tem um canal teu também lá no TikTok, enfim, cara, eu também acho que tô de luto, né, eu sou torcedor, também já frequentei estádio, já fui a Jogos do Flamengo no qual eu torço para o Flamengo e também ia em jogos do time da minha cidade porque eu gostava, já tentei ser jogador, enfim, a gente sabe como é que é essa vida também de torcedor, né. E um ônibus, né, com torcedores do Corinthians capotou em estrada e sete pessoas acabaram morrendo. E com isso, o Esporte Clube Corinthians Paulista manifestou seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido, né, nesta madrugada de domingo, né, já dia 20, na rodovia Fernão Dias, envolvendo um ônibus que levava os torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, né, que é a partida 1x1. Na noite anterior, que foi ontem, o Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como as outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos. O Cruzeiro também soltou a nota e publicou o seguinte, o Cruzeiro se solidariza com o Corinthians diante do trágico acidente envolvendo seus torcedores, excedendo nossos sentimentos às famílias e amigos afetados por essa dolorosa situação. A Arteres também, que é a empresa que administra a rodovia ali também, publicou o seguinte, né, que a pista estava interditada no sentido São Paulo, né, com 4km de congestionamento até aquele momento. A concessionária, perdão, conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, Cobom, SAMU e Polícia Rodoviária Federal, Perícia e Equipe da Polícia Civil. A Arteres Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e seus familiares. A concessionária está atuando no atendimento à ocorrência com envio de viaturas e mais de 20 colaboradores atuando no momento.